Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre, sempre. E aí galera, como é que foi o sábado? Espero que esteja tudo bem com vocês. Ficando cada vez mais fresquinho no sul do país, não sei como é que está aí pelo norte e no nordeste, mas aqui está ficando melhor. Na minha opinião, quanto mais frio, melhor. Mas é a minha opinião, não é? Eu espero que vocês estejam gerenciando a greve que está acontecendo, obviamente, porque às vezes pode faltar uma coisa ou outra. E espero que esteja tudo bem. Inclusive, algumas pessoas falando que estão com dificuldade de treinar, chegar na academia. E dependendo de onde você mora, realmente, a sua academia pode estar longe, o negócio pode ficar complicado. Primeiro de tudo, olhe na sua meta sempre, vai buscar o que é teu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, olhe na tua meta sempre, vai buscar o que é teu. Terceira coisa, third, vai buscar o que é teu. É isso aí. Tem outra conversa, é isso aí. Você vai encontrar pessoas do mal. E você vai ter que se livrar delas. Eu bato sempre na tecla que você, quanto mais cedo fizer isso, melhor é. Quanto mais rápido você se livrar, melhor é pra você. Experiência pessoal. Uma outra coisa. A medida que você sobe a escada do sucesso, cada vez que você sobe, você vai ser atacado. Vai ter sempre alguém apontando o dedo pra você. Ah, mas você fez isso, fez aquilo, você isso, aquilo, papapá. Presta atenção. O seu trabalho de melhor interno com você mesmo. O seu trabalho de movimento espiritual dentro de você pra melhor, ok? Nunca deve ser afetado pela idiotice e hipocrisia dos ignorantes. Eles vão tentar. Eles vão tentar dizer pra você que você não melhorou. Eles vão tentar dizer pra você que você é aquele erro de sempre. Eles vão tentar dizer pra você que você é hipócrita. Presta atenção. Ninguém nessa terra, ninguém. tem o direito de apontar o dedo pra você. Ninguém. Uma outra coisa. Sorria, sabe por quê? Toda vez que alguém apontar o dedo pra você, eu garanto pra você que aquela pessoa tem muito mais lixão na vida delas do que você teve em algum momento da sua. Garanto. Pessoas do mal, elas tentam encobrir o lixão que elas têm dentro delas e as besteiras que já fizeram. apontando o dedo pra outras, pra que elas não tenham que lidar com o próprio erro. é fácil. Papá, aquele cara é errado, esse é aquilo, o fone é aquilo. Tem gente que é sempre assim. Só faz isso o tempo todo. Enquanto eles são os... Ninguém fala deles e tal. Essas pessoas são as piores. São as piores. Garantido. Então, o que você faz? Você se protege, segue em frente, rumo ao topo da montanha, pra que você possa focar naquilo que é pra você. porque se você prestar atenção no que os outros dizem e no que os outros pensam a seu respeito, você não vai chegar em canto nenhum. Exato. Fica aí a dica de sábado à noite. Bom, galera. Primeiro, Cranpower, melhor creatina do mundo. Por quê? Porque não é só creatina. A gente tá chamando agora ela de intratreino. O melhor intratreino do mundo. Por quê? Porque não tem só creatina dentro. Tem um monte de coisa boa, bacana. Links estão aqui. Links pra super promoções. Cranpower, citrulina. Duas por R$2,99. Duas Cranpower originais por R$1,99. E mais umas coisas bacanas aqui. Tá tudo no corpo desse post. Lê a descrição do vídeo, etc, etc. Hoje, nós vamos falar sobre esse cara aqui. Mas nós vamos fazer um curso diferente. Eu quero que você pare pra pensar. Se você é novo no canal, eu quero que você pense no seguinte. Tudo que a gente fala aqui tem fundamento científico. Então, nós vamos começar esse vídeo com o seguinte. Falar é fácil. Dizer que é assim assado é fácil. Usar as credenciais ou usar os títulos que já ganhou em competição de bodybuilding ou a faculdade que fez é fácil. ir contra as sumidades mundiais quando elas dizem que você está errado. Aí, eu quero ver. Mas ir contra provando que eles, sumidades mundiais, estão errados. E que você está certo. Eu tô pra ver. E abrindo com essa premissa, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um cara que se chama Stuart Phillips. Stuart Phillips é simplesmente se não for a maior sumidade de proteína no mundo global. No mundo, ok? Inclusive, ele vem ao Brasil e dá muitas palestras. Só vai nas palestras dele quem é quem. E quem quer aprender, óbvio. Quem acha que bate no peito e... Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, tá? Ok. É, não esquece de falar do GH. Ok. O negócio é o seguinte, vamos lá. Stuart Phillips é um cara que, se você falar assim, quem é Stuart Phillips? Pra quem conhece, a galera vai falar, opa, ele falou, a gente tem que escutar, vamos ver o que ele tem a dizer. Só pra você ter uma ideia, ele tem 379 publicações, publicações a nível global, 379. Ele foi citado 18.473 vezes. Isso hoje, tá? Amanhã já mudou. Então esse cara, é o cara. Ele fez um estudo falando o seguinte, o impacto do leite, do consumo do leite, na adaptação e composição corpórea de atletas, o quê? E atletas é assim, né? Pessoas que treinam, tá? Mulheres. Pois é. Composição corpórea de mulheres. Por que ele fez esse estudo? Porque ele quer dizer o seguinte, que pras mulheres e pros homens é a mesma coisa. E é o impacto do quê? Impacto do leite. Leite. Impacto do leite. Ok? Ok. Ele conclui da seguinte forma. Vamos lá. Depois que ele passa toda a dissertação do estudo, comprovando por que que é, ele diz o seguinte, olha só. Deixa eu achar a página aqui. ele diz o seguinte. Vamos lá. Conclusão. Leite e derivados do leite contém componentes bioativos. Ok? cálcio e vitamina D também. Essa composição com exercícios de resistência, de resistência, mostraram-se extremamente benéficas na melhora da composição corpórea para mulheres. tanto na caloria hipercalórica, ou seja, para ganhar peso, ou hipocalórica, para perder peso. Ok? Estudos demonstram que o leite e seus derivados, e aí ele compara o leite, aqui que está o fantástico, ele compara o leite com o whey. Ele fala o seguinte, e o whey, fazem exatamente a mesma coisa. Por quê? Por quê? O whey vem de quê? Vem do leite, para quem não sabia. Por que que eu estou dizendo isso? Eu bato na tecla de novo, de novo, de novo, de que o leite é um alimento que foi geneticamente modificado pela natureza para fazer um animal crescer o mais rápido possível. É cheio de biofatores extremamente anabólicos para que quem toma ele possa crescer rapidamente. Leite, em qualquer formato, sem a paranoia do formol e bababibabá, esse leite que eles usam nos estudos, tá? Esse tipo de leite, ok? Não é leite direto da vaca. Ok? Leite aumenta GH, aumenta IGF-1, aumenta a síntese proteica, e ele diz aqui também o seguinte, ele recomenda o iogurte também, e ele menciona o iogurte. Ele menciona o iogurte e menciona que num estudo que fizeram com o iogurte, fizeram errado o estudo, e que o estudo, usaram pouco iogurte suficiente para não gerar a síntese proteica que tinha gerado. Mas que a quantidade correta é igualzinha ao leite. E eu já falei para vocês que 500 ml gera a síntese proteica, tanto do leite quanto do iogurte. E kefir do leite também. Beleza, galera? Leite é um alimento geneticamente modificado pela natureza para fazer você crescer. É altamente anabólico. Não deixe ninguém te enrolar. Vou colocar o link aqui para um vídeo que eu fiz sobre isso, e um estudo que diz exatamente o que eu estou dizendo, que leite é justamente isso. Um alimento modificado pela natureza, geneticamente modificado pela natureza, para fazer você ou qualquer um que tomar, crescer. Não escute o argumento de que humanos não tomam leite, que os bezerros tomam leite. Não. Nós vamos à lua, a gente dirige carro, animais não fazem isso. O cara que fala isso, me desculpe, é um burro ignorante. Galera, mais um mito detonado, mais um reforço no leite. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta e lembre-se, we are here just for you. Leia as composições dos estudos que estão aqui, leia o corpo do poste, pratique o bem, seja da luz, porque lembre-se, de merda, esse mundo já está cheio. Você tem que ser a luz ao seu redor que ajuda os outros. Sempre. Siga em paz. Bençãos de Odin. Olhe na meta. Fiquem com Deus. E mais tarde a gente volta. E lembre-se, we are here just for you. Just for you. Leite. Altamente anabólico. Ponto final. Quem quiser que discuta com Stuart Phillips. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se, we are here just for you. Exatamente. Eu vou...